Que a minha cor de pele vai dizer o que é que eu posso fazer ou não, mas eu senti sim isso. Eu sou engenheira de formação e eu já venho de um lugar onde é uma profissão ocupada muito por homens, né? E depois da minha formação, eu acabei trabalhando em áreas também ocupadas por, em suma maioria, homens. E por diversas vezes eu me senti oprimida por ser mulher. Além do assédio, por ser mulher, piadinhas desnecessárias, tudo isso que a gente acaba enfrentando. Eu acho que de tanto ouvir isso, isso ficou preso dentro do meu subconsciente. Do que eu não podia mesmo me posicionar pelo meu gênero ou por quem eu era. Além desse preconceito, eu acho que muito também da questão da raça. Quando eu olhei as fotos da minha formatura, do meu grupo eu era a única pessoa negra. Representatividade traz esperança para as pessoas. olhar ali no fim do túnel e enxergar alguém igual a você, que chegou no lugar que você também pode chegar. Eu acho que eu tenho um papel como mulher negra em relação a mostrar para as pessoas que elas podem, independente de quem elas sejam, que cor de pele ela tem ou qualquer outra coisa do tipo. Obrigado. 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 Obrigado.